Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Neste módulo nós faremos a revisão geral dos módulos 3, 6 e 7, ou seja, modelagem de massas do básico ao avançado. Então, nesta videoaula nós faremos a modelagem aqui do clube. E depois, nas próximas videoaulas, junto com a professora Isabela Ribeiro, vocês desenvolverão esta estrutura curva com massa conceitual e também pontos adaptativos. Nesta videoaula eu darei, inclusive, algumas dicas para que vocês possam criar pisos de massa em apenas uma parte de um pavimento. Então, perceba que aqui nós temos apenas esta área e aqui nós temos a platibanda. Como fazer para que o piso de massa também não entre nesta outra área? Então, para iniciar, vamos aqui abrir um novo arquivo de projeto com base no template dos cursos Construir EVP 2018. Se você não configurou automaticamente para abrir o template dos cursos Construir, então você precisará procurar na sua máquina. Aqui, criar novo projeto e já podemos dar aqui OK. Aqui também podemos ativar as macros e agora já vamos salvar aqui como um novo projeto. Aqui nós temos CC Hotel, Edifício Residencial, Corporativo e Comercial. E agora vamos chamar este daqui de CC de cursos Construir. E aqui, clube. Opções aqui, eu sempre deixo apenas uma cópia. OK e salvar. Vamos, então, já fechar aqui a fase de levantamento e vamos abrir agora a fase de estudo de viabilidade. Então, aqui em elevações, nós já podemos abrir aqui a fachada sul EVTEC. E vamos ajustar aqui os nossos níveis. Então, o nível do pavimento TR do clube está a 2 metros. Então, já vou selecionar tudo e aqui com a ferramenta mover, nós vamos subir 2 metros, OK? O primeiro pavimento está a 3 metros, certinho aqui do pavimento TR. E agora aqui no pavimento 2, na verdade, nós temos a cobertura da academia. Eu vou, então, selecionar este nível e aqui eu já escreverei cobertura academia, OK? E vou clicar aqui em aplicar e prontinho. E aqui eu farei a mesma coisa. Aqui no pavimento 3, nós vamos colocar o nome agora de platibanda, OK? Platibanda. E esta platibanda está a 1 metro e 20 da cobertura da academia. Então, podemos selecionar aqui a platibanda, vir até aqui, olha, nesta cota temporária e mudar para 1.2 e já dar Enter, OK? Agora, vamos apagar estes outros níveis que sobraram. Então, posso apagar tudo. E aqui nós já temos pavimento TR, pavimento 1, cobertura academia e platibanda, OK? Vamos agora, então, renomear aqui as plantas de piso. Então, eu preciso abrir. E aqui é pavimento TR, pavimento 1. Este daqui, nós precisamos selecionar e aqui nós vamos renomear para cobertura academia. E vamos dar OK aqui. A mesma coisa agora aqui no pavimento 3. Vamos selecionar, renomear. E aqui nós temos que colocar platibanda, OK? Sempre ficando aqui com a fase do projeto EV. Relembrando também as videoaulas lá do módulo 3. Você depois também já pode renomear aqui as plantas de piso da fase de estudo preliminar. Aqui, então, ficará cobertura academia, EP, platibanda, EP. E a mesma coisa aqui nas plantas humanizadas, OK? Então, deixe esta tarefa para vocês fazerem. A ideia, então, é fazermos uma massa única para o clube. Porém, por partes. Aqui no TR, por exemplo, nós temos esta parte aqui, este volume, que ocupa os dois pavimentos. Porém, neste outro trecho, nós temos um pavimento apenas, com um terraço aqui em cima. E também temos esta outra parte externa, que é apenas coberta por esta platibanda em balanço. Então, aqui nós teremos que fazer três volumes separados para termos o pavimento térreo. Vamos, então, iniciar por este trecho aqui, que tem dois pavimentos. Então, vou voltar aqui para o meu arquivo de trabalho, aqui no pavimento térreo EV. Então, vamos lá. Massa e terreno, massa no local, aqui fechar. E aqui podemos colocar o nome da massa de clube. E vou dar OK. Então, mais ou menos aqui neste trecho, eu vou utilizar, olha, a ferramenta linha. E aqui você precisa verificar o plano de colocação para o pavimento térreo e deixar marcado apenas aqui, cadeia. OK? Então, vamos iniciar por este ponto aqui. Então, vou dar apenas um clique. E se você já trabalha com AutoCAD, é a mesma ideia. Você direciona o mouse para onde deseja fazer a linha. Então, aqui no meu caso, eu quero vir de baixo para cima, posiciono o meu mouse aqui na vertical, solto, digito 6 e dou Enter. Agora, eu quero 6 também aqui da esquerda para a direita. Então, coloco o meu mouse aqui, olha, posicionado na horizontal para a direita, digito 6 e dou Enter. Agora, eu quero 6 novamente aqui para cima. Então, posiciono o mouse, solto, digito 6 e dou Enter. Agora, aqui nesse trecho, eu quero 12. Então, direciono aqui para a direita, coloco 12 e Enter. Aqui para baixo também nós vamos fazer com 12. Então, direciono o mouse aqui na vertical, digito 12 e dou Enter. Agora, nós vamos fechar exatamente aqui nesse ponto, ok? Prontinho. A primeira parte já está feita. Agora, nós vamos selecionar, tudo bem? Aqui. E vamos ir até aqui e criar uma forma sólida. Vamos agora aqui para o 3D EV. Veja aqui. Já temos exatamente qual altura que ela tem aqui, a nossa massa. Não estou conseguindo visualizar bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vou aqui posicionar o mouse, mais ou menos aqui próximo a uma linha. Vou apertar a tecla Tab, até que marque toda a superfície ali de cima. Então, eu seleciono. Agora, aqui nós temos a altura exatamente, olha só, de 6 metros. Então, já está da altura dos dois níveis que nós desejamos. Então, vamos voltar aqui, olha, para a fachada azul para ver como está. Certinho. Não precisei mexer em nada. Agora, aqui a platibanda, faremos daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para o pavimento térreo, para fazermos agora o trecho do clube que tem apenas o pavimento térreo. Vamos, então, mais uma vez aqui, clicar em linha. E vamos deixar apenas cadeia selecionado. E vamos iniciar aqui, olha, exatamente nesse ponto. Então, vou clicar, agora eu vou descer, olha, posiciono o mouse para baixo e digito 6 e Enter. Depois, eu quero mais 6 aqui para a direita. 6 e Enter. E vamos agora descer 16 metros. Vamos lá, olha. 16 e Enter. Agora, aqui, nós vamos para cá. 9 para a direita e Enter. Agora, vamos simplesmente fechar até atingirmos aqui esta outra linha. Se você preferir, pode digitar 22 e dar Enter. Agora, cuidado. Você precisa fechar aqui este volume, porque esta linha inteira pertence ao outro volume, tá ok? Então, vem até aqui e feche. Agora, pode dar ESC para encerrar a ferramenta, ok? Certifique-se que você tenha o polígono realmente fechado, ok? Daí, você pode clicar para selecionar. Agora, vamos até aqui em criar forma, forma sólida. Vamos aqui para o 3D para vermos exatamente a altura. Veja que está com 8 metros. Então, agora, nós vamos deixar com 3 metros, que é a altura de piso a piso. Então, agora, eu posso dar Enter e OK. Vamos, então, verificar aqui na fachada leste como estão os nossos volumes. Certinho, veja só. Este volume maior está acabando aqui na cobertura da academia. E aqui, o volume menor está acabando exatamente aqui no pavimento 1, tá ok? Vamos, então, agora verificar aqui o clube já pronto. O que nós temos que fazer agora no pavimento térreo? Nós já fizemos esta parte, esta outra aqui interna. Agora, nós temos que fazer esta parte aqui externa, que está sob a platibanda em balanço. Então, a distância aqui desta varanda é exatamente de 3 metros ao redor aqui deste volume. Então, nós teremos que utilizar o artifício de fazer apenas com 2,5 cm de altura, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso arquivo de trabalho no pavimento térreo. Vamos, agora, selecionar linha, ok? E aqui nós vamos colocar o deslocamento de 3 metros. Então, agora, podemos selecionar esta linha aqui, olha, para fora. Agora, esta outra aqui e esta outra aqui. Porém, como eu já falei, nós precisaremos ter o contorno todo. Então, nós temos que criar uma linha aqui, olha, em toda a volta. Se nós zerarmos aqui, olha, vou colocar zero aqui, nós podemos selecionar esta linha, esta e esta. Agora, esta outra aqui é melhor fazer manualmente. Então, podemos ir aqui, olha, com linha, podemos desmarcar aqui cadeia e vamos fechar daqui até aqui e agora daqui até aqui, ok? Aperte ESC para encerrar a ferramenta. Agora, selecione e tenha certeza que está na forma aí, olha, de U ou de um J. Então, agora, você pode selecionar, vir mais uma vez aqui em criar massa, forma sólida. Vamos aqui agora para o 3D e veja que está com 9 metros de altura. Então, nós temos que colocar aqui 0.025, que seriam 2 centímetros e meio. Dou um clique aqui fora e pronto, veja só. Então, o pavimento térreo está ok. E agora, eu quero salvar o meu arquivo, porém, como eu estou no modo de edição, eu não consigo. Então, o ideal é concluir a massa, vem até aqui, salva o arquivo, depois você pode selecionar novamente a massa e clica mais uma vez em editar no local. Agora, nós vamos desenhar as duas platibandas. Então, veja que esta daqui do pavimento térreo, ela está exatamente em cima do volume neste trecho e depois ela vem em balanço coincidindo aqui com a varanda ao redor de toda a extensão do pavimento térreo. Agora, esta superior, ela tem aqui um balanço de 1 metro de todos os lados, incluindo aqui, olha, neste trecho. Porque aqui nós temos um terraço coberto no primeiro pavimento, que acaba exatamente aqui neste trecho e ficará também com mais 1 metro além aqui deste trecho. Então, para entendermos, vamos voltar aqui para a nossa massa e agora nós vamos trabalhar no primeiro pavimento, ok? Então, vamos mais uma vez agora fazer o seguinte, vamos aqui em selecionar linhas. Então, nós vamos selecionar esta linha aqui, vamos selecionar agora esta, ok? Olha, a parte de fora aqui da varanda, esta daqui, nós podemos até selecionar esta inteira aqui, tá ok? Olha, esta daqui e apenas esta. Se estiver com dificuldade para pegar, pode ir com a tecla Tab até conseguir selecionar, ok? Vamos ver exatamente o que nós criamos aqui em cima. Então, vou posicionar e veja que nós temos ali um trechinho sobrando, exatamente aqui, olha, este trecho. Então, o que nós temos que fazer aqui com a ferramenta, aparar e estender para o canto, nós vamos clicar aqui e também aqui. Agora, Esc para encerrar e vamos ver, veja, agora sim o polígono está certinho. Então, eu vou selecionar e vamos mais uma vez aqui criar forma sólida. Vamos aqui para o 3D e vamos ver com quanto ficou, olha, está com 9 de altura, mas eu quero na verdade 1,20. Então, vou selecionar 1,20 e clico aqui fora. Pronto, veja só aqui a platibanda criada exatamente sob aqui a varanda e também este outro volume. Vamos agora desenhar a cobertura da academia que está no primeiro pavimento. Lembrando que ela virá com 1 metro em balanço, inclusive aqui neste trecho onde terá um terraço. Então, agora nós vamos trabalhar aqui no nível, olha, cobertura academia. Então, vamos selecionar e não estamos enxergando nada. O que nós temos que fazer, então? Teremos que mudar a subjacência desta vista. Porém, no modo de edição de massa não é possível. Então, nós temos que clicar aqui em concluir massa. E agora sim aqui em subjacência, nós temos que mudar aqui a faixa de nenhum para pavimento térreo. E prontinho, agora sim conseguimos visualizar. Apenas lembrando, no Revit 2017 e 2018, subjacência é um campo independente. No Revit 2015 e 2016, você encontrará aqui na parte de cima como subjacente, ok? Agora vamos selecionar mais uma vez a massa, que eu não consigo selecionar. Vou aqui para o 3D, vou selecionar aqui a massa e volto aqui, editar no local. E agora eu venho aqui para cobertura academia. Então, agora pode clicar aqui em selecionar linhas e aqui em deslocamento, nós vamos colocar um e vamos selecionar aqui, olha, todas essas linhas, tomando cuidado na pré-visualização para ficar ali o tracejado para fora, ok? Olha, aqui, agora aqui também vai avançar um metro e também agora nesse trecho aqui. Agora, com a ferramenta aparar e estender para o canto, juntamos esta linha com esta e esta com esta, ok? Esque para encerrar. Agora, só que faltou aqui em cima, então volto aqui para aparar e estender para o canto e fecho aqui também. Agora sim, eu aperto o ESC. Agora, então, vamos selecionar todo o contorno. Selecionei, veja que nós temos que selecionar estas outras também. Se não conseguir de uma vez, aperte, segura o CTRL, olha. E agora, selecione as demais. Agora, podemos ir até aqui em criar forma, forma sólida. Vamos aqui para o 3D, que altura ficou, olha, com 8. Então, aqui nós temos que ter 1.2, ok? Vamos ver, então, aqui na fachada leste como ficou. Olha lá, certinho. Agora, é que nós vamos ter o probleminha ao criarmos o piso de massa. Então, eu vou aqui concluir a massa e vamos ver aqui no 3D como ficará. Veja só. Olha o que vai acontecer. Vou selecionar aqui, tá ok? E agora, vamos colocar aqui, olha, piso de massa. Então, eu quero o piso no pavimento térreo e também aqui no pavimento 1, tá ok? Então, agora eu dou ok. Veja só o que aconteceu. Aqui no térreo, ok, o piso está perfeito. Porém, aqui no pavimento superior, eu quero que o piso venha simplesmente somente até aqui. Eu não quero o piso em tudo. Como que nós vamos, então, resolver este problema? Então, a primeira coisa a fazer é selecionar novamente, olha, aqui em pisos de massa. Eu vou desmarcar aqui o piso de massa do primeiro pavimento, ok? Aqui no térreo está certinho, pode ficar. Pronto. Agora, vamos voltar aqui para a massa, editar no local. O que ocorre é que o Revit, ele cria piso de massa toda vez que uma massa encontrar o nível. Então, aqui, por exemplo, na fachada leste, veja que todo este trecho aqui da massa, ela está encostada aqui no nível. Bem como aqui a parte de baixo também, olha, está encostada no nível. Então, nós temos que afastar pelo menos meio centímetro para cima e também para baixo. Não podemos ter nenhuma massa encostando aqui no nível. Vamos, então, voltar, olha, aqui para o 3D e vamos selecionar este volume aqui. Veja só, exatamente este, ok? Então, veja que nós temos agora aqui marcando a altura de 3 metros. Então, aqui nós podemos colocar 2.995, porque foi como eu falei para vocês, apenas meio centímetro. E dou um clique aqui fora, ok? Só que nós temos também que subir agora meio centímetro ou um centímetro aqui na platibanda. Então, agora nós temos que selecionar a face de baixo aqui da platibanda. Então, agora eu vou selecionar e nós temos agora aqui a altura indicando de 1.20. Então, aqui eu vou colocar 1.19 ou 1.195, ok? E vou dar um clique aqui fora. Vamos mais uma vez aqui na fachada leste para verificarmos se deu certo. Olha só, certinho, olha. A parte de baixo está afastada do nível e a parte de cima também. Então, vamos agora aqui concluir massa. Vamos voltar aqui para o 3D e vamos agora criar a massa do primeiro pavimento para ver como ficará. Seleciono tudo, piso de massa. Agora eu marco aqui, pavio 1 e ok. Veja, perfeito! Porém, agora está faltando o piso para este trecho aqui, que eu quero que fique como um terraço coberto, servindo à academia. Como que nós vamos fazer isso? Com o mesmo artifício que nós utilizamos para fazer aqui o terraço externo. Então, vamos voltar mais uma vez aqui. Editar no local. Agora nós vamos aqui para o primeiro pavimento. E vamos simplesmente agora, olha só a facilidade. Nós vamos fazer um retângulo deste trecho aqui, olha, até aqui este outro lado, ok? Esc para encerrar, seleciono agora este retângulo. Mais uma vez aqui, eu vou criar uma forma sólida. Vamos então para o 3DV e verifique o seguinte, olha, deu um probleminha aqui. Porque, na verdade, o volume começou a partir aqui da platibanda. E eu queria que ficasse exatamente aqui no piso do primeiro pavimento. Mas não tem problema, se no seu aconteceu a mesma coisa, você vai fazer o seguinte, vai dar um clique aqui fora. E vamos selecionar agora o piso, a face aqui debaixo deste volume. Então, vou aproximar aqui a tecla Tab, olha, até conseguir selecionar aqui exatamente este retângulo, ok? Agora, em vez de 6, nós vamos colocar 7.2. E como a face debaixo é que está selecionada, ela vai descer, ok? Agora, nós queremos que esta face superior desça para que o piso fique com 2,5 cm. Então, agora eu vou selecionar aqui, olha, com a tecla Tab, até pegar aqui a face superior. Seleciono, agora está 7.20. Agora, vamos colocar 0.025 e dar um clique aqui fora. Vamos agora aqui para a fachada Leste para conferir se está ok. E vamos ampliar exatamente aqui, olha, no final do piso, ok? Olha, tem que vir bem aqui pertinho. E sim, olha, aqui está o nosso eixo e veja que o piso vem exatamente até o mesmo. Então, vamos clicar em concluir massa e vamos voltar aqui para o 3D. E olha só. Perfeito, agora. O próximo passo é criarmos os filtros para a academia, que será aqui no pavimento superior. E também aqui na parte de baixo, nós vamos criar um filtro chamado Jogos barra Festas. Então, vamos lá. Primeiro aqui em Vista, Filtros. Então, vamos agora duplicar aqui este comum e vamos agora renomear o comum 1, olha. Renomear primeiro para academia e ok. E aqui você já sabe que basta selecionar academia e escrever aqui exatamente igual. Relembrando a videoaula lá do módulo 3, ok? Pronto. Agora, nós vamos duplicar este filtro e academia 1, nós vamos renomear como Jogos barra Festas, ok? E aqui tem que ficar com o mesmo nome, Jogos barra Festas. Prontinho. Agora basta aplicar e ok. Porém, agora nós temos que aplicar as cores. Então, basta digitar VG e aqui em Filtros, nós vamos adicionar. Clique sobre academia, aperte e segure o CTRL e agora clique aqui em Jogos barra Festas. Então, ok. Então, nós temos agora academia e jogos barra Festas. Vamos aplicar agora as cores. Então, primeiro academia. Então, agora eu clico aqui em sobrepor. Primeiro, eu vou escolher o padrão, que nós já sabemos que é o preenchimento sólido. E agora vamos escolher uma cor. Deixa eu ver. Olha, eu vou pegar este vinho aqui mais ou menos, mas eu vou clarear aqui um pouquinho. Vamos ver como fica. Então, vou dar ok e aqui ok. Veja que está bem diferente deste vermelho e deste roxo também. Agora, aqui na sobreposição, eu vou manter também a transparência ali de 40, ok? Agora, vamos agora para o filtro Jogos barra Festas. Então, agora eu vou mudar aqui também para preenchimento sólido e vamos ver agora com qual cor nós trabalharemos. Vou pegar aqui, olha, este daqui meio um pouquinho marrom e vou clarear só um pouquinho aqui. Vamos ver como vai ficar ok e ok. Bom, está ok também. Agora, aqui em transparência, vou manter também 40 aqui para padronizar, ok? Agora, eu vou clicar aqui em aplicar e ok. O próximo passo agora é aplicarmos os filtros em cada pavimento e também definirmos qual pavimento é a área computável e qual pavimento é a área não computável. Mas antes, vamos abrir aqui os arquivos que nós deixamos junto com o módulo 3. Então, tem uma pastinha chamada legislação. Vamos abrir aqui o arquivo 6, definições de área computável e área não computável. Então, nós temos aqui uma lei fresquinha para verificarmos. Veja só, a lei 16.642 de 9 de maio de 2017. É o código de obras e edificações da cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui o artigo 108 definindo o que não é considerada como área construída computável. A área construída computável, como vocês já sabem, é a soma de todas as áreas cobertas que são consideradas para o cálculo aqui do coeficiente de aproveitamento. Então, aqui no nosso caso, como nós estamos trabalhando com um condomínio residencial, então veja só aqui, no prédio residencial, as áreas cobertas de uso comum localizadas no pavimento térreo. Então, já vimos lá no módulo 3 que o nosso pavimento térreo foi considerado como uma área não computável. E aqui também, olha, em qualquer pavimento observado o limite de 3 metros quadrados por habitação, ou seja, por apartamento. Então, como o clube é de uso comum no pavimento térreo, o que nós teríamos lá? Nós teremos jogos e festas, então é uma área não computável. Agora, o pavimento superior, que usaremos como uma academia para todos os moradores do condomínio, também pode ser considerado como uma área de uso comum. Então, se ela estiver aqui abaixo do limite de 3 metros quadrados por apartamento, também poderemos considerar como área não computável. Então, vamos voltar aqui para o Revit e já farei o cálculo aqui na nossa calculadora. Então, vamos lá, nós temos 4 apartamentos por andar e cada prédio tem 7 pavimentos com apartamentos. Então, 4 vezes 7, nós temos aqui, então, 28 apartamentos por edifício. Agora, nós temos 6 prédios no condomínio. Então, aqui vezes 6 vai ser igual, então, a 168 unidades habitacionais. Agora, aqui vezes 3 metros quadrados por apartamento, nós temos, então, um limite aqui para utilizarmos em qualquer pavimento de uso comum como área não computável. Então, 504 metros quadrados. Vamos, então, já selecionar aqui o piso do primeiro pavimento, ok? Então, aqui, eu já vou marcar como área não computável e o uso aqui, nós vamos colocar academia, ok? Então, dou um clique aqui, confirmamos, prontinho. Agora, aqui, a parte de baixo do pavimento terres. Selecionei tudo. Também é uma área não computável e o uso jogos barra festas, ok? Dou um clique aqui também e pronto. Agora, vamos verificar aqui na tabela 3 como ficou. Então, vamos lá. Veja só. O pavimento 1 tem apenas 288 metros quadrados. Então, tranquilo para ser considerado como área não computável, porque o nosso limite seria de 504 metros quadrados, ok? Agora, então, aqui, nós podemos ver também o CA estimado será zero, porque nós temos apenas a área não computável no clube. E também, a taxa de ocupação aqui, ela não será considerada, porque não temos a área computável para fazermos esse cálculo. Então, aqui em gerenciar, nós vamos aqui em informações do projeto e nós vamos inserir apenas a área total do terreno, que é de 57.754,35. Nós não definiremos aqui as vagas para veículos, nem para bicicletas, nem para portadores de necessidades especiais, porque não temos uma área computável. E também porque o novo zoneamento para edifícios residenciais pede apenas vagas de bicicletas por unidade habitacional. E isso nós já calculamos lá na modelagem de cada prédio. Então, eu deixarei para a professora Cláudia Vasques definir algumas vagas para o clube, porque mesmo a legislação não obrigando, quando o morador decidir fazer uma festa, é claro que seus convidados precisarão de vagas para estacionar. Vamos, então, clicar aqui em OK e para finalizar, precisamos apenas em cada fachada ajustarmos os níveis. Então, aqui já podemos puxar um pouquinho para cá, selecionar qualquer nível aqui, olha, trazer um pouco mais para cá. Agora, a fachada oeste, a mesma coisa. Aqui está OK, deste lado, podemos selecionar aqui, olha, puxar um pouquinho mais para cá. Na verdade, aqui está um pouquinho em cima também, então vamos dar uma folga para cá. Agora, a fachada norte, também a mesma coisa. Olha só, vamos selecionar e puxar um pouquinho mais aqui e vamos, finalmente, para a fachada leste. Então, como que ela está aqui, vamos apenas ajustar deste lado aqui também, OK? Então, vamos salvar o arquivo e nas próximas videoaulas, vocês aprenderão a fazer a estrutura curva passo a passo com a professora Isabela Ribeiro. Um abraço a todos e até mais!